Boa noite, pessoal. Eu estou aqui com o Cristiano Bacelado Oliveira. O Cristiano vai fazer uma apresentação para nós sobre PeopleTrack Methods Applied to Planalto Palace Security Videos. Cristiano, muito obrigado por aceitar o convite de fazer esse teu seminário aqui no Fórum de Pós-Graduação Informática do Paraná. O Cristiano é graduado em Telemática e Telecomunicações pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará em 2007, é mestre em Computação Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará em 2010 e doutor pelo Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da Universidade de São Paulo. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Ceará no campus de Quixadá, atuando nas áreas de Computação Reconfigurável, Arquitetura de Computadores, Compiladores de Processamento de Imagens e Visão Computacional. O Cristiano fez o Pós-Doc aqui na Federal do Paraná, agora junto com o Davi Menotti, não é, Cristiano? Isso. Então, Cristiano, boa palestra para você, aí usa o tempo que você achar adequado e boa sorte. Obrigado mais uma vez. Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigado, professor Marcos. Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui assistindo. Não sei se vocês me escutam bem, se alguém tiver algum problema com áudio, avisa aí no chat, por favor. Então, vamos começar aqui a contar um pouquinho dessa história, falar um pouquinho desse projeto. É um projeto de, basicamente, rastreamento, rastreamento de pessoas envolvendo as imagens da invasão do 8 de janeiro, nas imagens de segurança dos vídeos do Palácio do Planalto, tá? Esse projeto foi um projeto que eu desenvolvi ao longo do Pós-Doc, no último ano, sob supervisão do professor Davi Menotti, da Universidade Federal do Paraná. Então, a ideia é conversar um pouquinho do projeto, tá? Assim, em síntese, a gente desenvolveu um dataset, então, falar um pouquinho como a gente criou esse dataset, quais foram as abordagens que a gente utilizou para testar, para validar alguns problemas que aconteceram, tá? E aí, mostrar um pouquinho de como foi tudo isso. Eu vou tentar ser breve e aí deixar livre para perguntas aí no final, quem quiser fazer alguma pergunta. Bom, esse projeto, ele aconteceu no âmbito de um projeto da CAPES, projeto V2IP, de vídeo monitoramento para a notificação de pessoas e veículos. Tem outros projetos, outros trabalhos que estão junto desse projeto, trabalhos com, como o próprio nome diz, né, com veículos, reconhecimento de placas, no caso meu em específico, a gente trabalhou com a parte de rastreamento de pessoas. Entre março do ano passado e fevereiro desse ano. Então, vamos lá, para contextualizar. Acho que todo mundo lembra, né, todo mundo sabe, está na mídia ainda, a gente teve essa invasão no 8 de janeiro do ano passado, durante a manifestação que teve lá em Brasília, e isso aconteceu, o pessoal invadiu, tudo bem, isso saiu na mídia, e a partir dessa ideia, a gente teve, aliás, a partir desse acontecimento, a gente teve a ideia de criar um dataset com as imagens que foram as imagens que estavam sendo publicadas pela mídia, né, então, reportagens, enfim, e tentar pegar esses vídeos e montar um conjunto de dados aí de rastreamento, basicamente, porque a gente tinha um cenário de, um cenário real, um cenário com certo caos, aí no sentido de que muitas pessoas, gente com vários movimentos diferentes, várias trajetórias diferentes, isso tudo chamou a atenção, né, e era um cenário de segurança, e aí a gente começou a trabalhar com esses, com essas imagens, e isso antes de haver a liberação das imagens ao público pelo Supremo Tribunal Federal. Essa liberação, ela aconteceu em abril, a gente já estava usando algumas imagens do YouTube, findou que a gente acabou, não só do YouTube, né, mas, enfim, da mídia em geral, a gente acabou descartando essas imagens e se concentrando nas imagens oficiais, porque aí não tinha mais sentido usar imagens que não fossem oficiais, uma vez que as imagens oficiais estavam liberadas, tá? E aí, com isso, a gente criou o dataset, a gente chamou esse dataset de UFPR, Planalto 801, né, nós vamos usar o 8 de janeiro, e não usamos todas as filmagens, usamos algumas, né, alguma parte das imagens, só, para alguns notícias que eu já comento, e aí, com isso, a gente resolveu tratar, resolveu trabalhar em cima, rastreamento com essas imagens oficiais. Então, a ideia principal do projeto, no geral, foi fazer uma parte de rastreamento de pedestres usando as imagens do 8 de janeiro, é isso, como parte do processo, foi preciso que a gente criasse o dataset, e aí entra a parte de selecionar imagens, selecionar vídeo, fazer anotações, etc. Daí, a gente fez uns testes como, como é que as abordagens do estado da arte que a gente tem de rastreamento, elas poderiam ser aplicadas nesse dataset, se já estava resolvido, se esse dataset tem alguns problemas mais, mais interessantes, do ponto de vista científico, enfim. E fizemos testes em cima desses datasets, e, eventual, os eventuais problemas que apareceram, a gente fez uma proposta para tentar melhorar alguma coisa que os métodos estavam ainda falhando, algum problema, ou algumas situações que não estavam sendo abordadas pelos métodos aí que estavam, era que estão ainda, né, em voga ainda, dentro da comunidade. Então, para resumir o projeto, a gente fez alguns passos, né, esses passos são os passos que eu vou abordar aqui, a criação do dataset, que inclui a seleção e anotação dos vídeos, seleção desses métodos, eu vou falar um pouquinho dos métodos que a gente utilizou, tá? Depois disso, a gente teve uma rodada de experimentos, uma rodada onde a gente usou parte do dataset para validar um pouquinho a ideia, ver se os métodos atendiam o que a gente queria, ver alguns problemas, a partir desses problemas, a gente tem uma proposta que a gente acabou chamando essa proposta de Window Tracker, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela também, e no final, os testes usando o Window Tracker, aí, essa, é uma espécie de pipeline, de rastreadores que a gente usou para poder validar tanto o dataset como tentar melhorar um pouquinho os problemas das abordagens, né? Então, falando um pouquinho do dataset em si, né? Então, ele é baseado inteiramente nas imagens do Palácio do Plano Alto, e aí, o que é que acontece? Essas imagens, elas, quando foram liberadas, foram liberadas todas as imagens de todo dia de janeiro, e aí, isso deu um total aí de mais de terabytes de dados, tem mais de 1.500 vídeos, 33 pastas de várias salas de alta resolução, então, um volume de dados muito grande para ser processado, e aí, fatalmente, a gente precisa fazer alguma seleção em cima disso, tá? E o ponto principal, né, dessa seleção era que a invasão, ela aconteceu num domingo, por ser um domingo, as salas, naturalmente, não estavam ocupadas, não tinha tanto movimento, tá? Então, a maior parte das filmagens, de fato, de fato, não tem nada muito interessante, ao longo do dia, até acontecer, de fato, a invasão, não tem nada acontecendo dentro do, né, em termos de movimentação de muitas pessoas, enfim, tá? Então, a gente selecionou alguns trechos, em geral, desses 1.500 vídeos, nós selecionamos 14, tá? Que eles tentam cobrir ali um pouquinho ali da, da, algumas salas, né, no caso, de três salas diferentes, em torno aí de duas horas cada sala, o que vai dar um total de seis horas, certo? E aí, é o momento onde acontece alguma coisa ali um pouco mais interessante do ponto de vista de rastreamento de pessoas, que a gente pudesse, de fato, usar isso para transformar isso num dataset que fosse interessante, também. Então, alguns exemplos das imagens que a gente tem, né, essas imagens, imagens com mais histórias, que todo mundo já viu, tá? Mas, a gente se concentrou nessas três salas que estão aí, e aí, algumas coisas que são interessantes, basicamente, a gente tem, é, algumas características, uma delas é muita gente com roupa parecida, né, então, assim, tem muita gente com camisa da seleção brasileira, muita gente, usando adereços, usando chapéu, usando, sobretudo, teve gente com guarda-chuva, gente com capa de chuva, tem um salseiro aí de roupa, que, quando não é, né, quando essas roupas não são parecidas, elas são extremamente fora do comum, assim, não sei se pelo, pelo momento, pelo sol, enfim, alguém estava protegido, então, aqui dá para ver alguém que está aqui com uma espécie de manta, né, então, algumas pessoas de máscara, algumas pessoas de boné, enfim, tem uma variedade legal aí em termos de, em termos de aparência que são interessantes para as abordagens de arte e a meta, tá, outras, outras situações que acabam acontecendo são que em alguns momentos das imagens a gente vai ter fumaça, em geral, tem momentos que o pessoal tenta quebrar os detectores de incêndio, aí tem fumaça, e aí tem, essa fumaça ajuda a borrar a imagem, atrapalha um pouquinho a detecção, tá, ainda bem que assim, não é em toda filmagem, mas isso acontece em alguns momentos também, isso também dá um certo interesse aí para usar, pelo menos, esses trechos em especial, pensando nessa questão de visibilidade das pessoas, né, e outra situação que também acontece, em especial nessa sala aqui, na sala de residência, a gente tem reflexo por conta do vidro, então até uma mesma pessoa aqui que ela acaba aparecendo mais de uma vez, isso acontece, o pessoal fica por lá e por cá nessa sala, e aí, em vez de ser uma pessoa, a gente está pensando em duas ou três ou quatro, a depender de como é que está pegando esse reflexo aqui, tem reflexo nesse outro lado aqui do vidro, tá, então isso também é uma situação que se dificulta, os algoritmos dificultam os modelos a fazer durante a questão mais precisa das pessoas que estão envolvidas aí no vídeo, as pessoas que estão presentes na cena. Outra coisa interessante também, do ponto de vista de identificação, é a gente tem vários enquadramentos, e aí tem enquadramentos onde a pessoa está só com a cabeça, está com o corpo todo, está de alguma forma escondida, aqui no caso, o exemplo está de trás da porta, mas vai ter muitos casos onde as pessoas estão umas por cima das outras, atravessando aqui na cena, então está cobrindo a imagem, então a gente não vai conseguir ver direito, isso também atrapalha o rastreamento, porque é uma pessoa que a gente vem rastreando e de repente ela some, tá, então isso também é um fator interessante para a gente considerar dentro dessas imagens. Então aqui são alguns exemplos, tem várias outras imagens, mas eu trouxe mais para mostrar um exemplo de como é que são as imagens que a gente trabalhou, certo? Então o que é que aconteceu? Uma vez selecionadas essas imagens, o volume dado é muito, muito grande, então fazer isso 100% manual é um trabalho enorme para ser feito, tá, então a gente adotou uma estratégia semiautomática, onde a gente usou um detector de pessoas, no caso a gente usou o Iolo, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele, tá, então com esse detector a gente fazia a identificação, a identificação, a detecção das pessoas nos frames, frame a frame, e o caso do Iolo nessa versão 8, ele tem suporte para fazer rastreamento também, então ele dá uma prévia do que seria o rastreamento das pessoas, então ao longo da cena ele vai acompanhando as pessoas e à medida que está acompanhando, tem um número que é associado a essas pessoas, um ID, para identificar quem é quem ao longo do vídeo, então a pessoa que tem o mesmo ID ao longo do vídeo é tido como a mesma pessoa, só que isso tem problemas basicamente tem detecções que estão erradas, tem IDs que são trocados, tem os bound box, que são as caixas que ficam desenhadas ao redor das pessoas que são identificadas, às vezes estão fora de posição, às vezes pega partes da cena onde não tem pessoas, pega uma porta, pega uma cadeira que está no chão, alguma coisa assim, então foi feito depois dessa primeira passagem automática a gente fez um trabalho manual de revisar essas detecções, eventualmente corrigir os problemas que foram encontrados, para daí gerar a anotação mais fiel, mais fiel possível, mais fiel que a gente tenha conseguido, para representar cada uma das trajetórias de interesse que a gente tem nos vídeos. Acabamos utilizando esse formato, esse multi-objet tracking format, mot, ele é um arquivo de texto, esse arquivo tem algumas informações em cada linha, essas informações são o frame, um id, que seria esse número que identifica a pessoa, as coordenadas, aqui um x, no caso aqui é left top, ou seja, a esquerda, a parte de cima, a largura e a altura, isso aqui em pixels, e algumas outras informações que no caso dos arquivos de referência, de ground-through que a gente tem, elas acabam que não interessam tanto que a informação de confiança da detecção, e aí não existe o que a gente fez manual, essa correção manual, e umas coordenadas x, y, z, que só interessa mais se você estiver fazendo um mapeamento 3D da cena, que também não é o caso. Então, assim, para efeito de anotação, a fim da que a gente não precisa se preocupar muito com essas essas outras parâmetros, mais o que seria o frame, a pessoa, e onde é que ela está na imagem. Então, aqui nesse exemplo que a gente tem essa pessoa que tem um identificador aqui, 1001, ela está aparecendo nesses frames, 61, 62, 63, etc, está nessas posições aqui, respectivamente. Isso aqui é o rastreamento, e a ideia é que a gente tem um sistema, tem um rastreador que gere para a gente um arquivo como esse, ou coordenadas, semente essas aqui, de forma que a gente consiga validar e ver se o sistema automático está gerando o que a gente fez aqui de forma semi-automática. Então, em comparação com outros datasets, para dar uma ideia de tamanho, de volume, a gente, estou colocando aqui pelo menos mais três, que também são bastante utilizados, um é esse dance track, o dance track, ele é um dataset onde, como o nome já sugere, é um dataset de grupos de dança, então, são grupos dançando, vídeos aí, em geral, pegos aí na internet, com vários tipos de dança, street dance, balé, etc, tá, então, por conta disso, sempre tem muitas pessoas, tem muitas poses diferentes, tá, e em geral, nos grupos, eles têm roupas parecidas, né, na performance, então, uma das características desse dataset é ter essa aparência uniforme, e várias poses, né, que corresponde às danças, às diferentes danças que estão sendo executadas, tá, em termos de número, esse dataset, ele tem 106 mil frames, tá, com 990 tracks, ou 990, que seriam pessoas, não necessariamente a mesma pessoa, tá, mas, aliás, não necessariamente, 990 pessoas diferentes, tá, mas, isso traduz em 990 tracks, tá, num total aí, de aproximadamente, 88 minutos, então, em torno de uma hora e meia, tá, de vídeos. Esses outros dois, o MOT17 e o MOT20, são datasets do MOTChallenge, que é um, que é uma iniciativa aí, que, onde o pessoal faz os datasets, e a comunidade tenta, usa como benchmark, tenta, é, bater os resultados, desenvolver técnicas em cima desses datasets, aqui, para, para ilustrar, a gente tem dois, o MOT17 e o MOT20, tá, esses datasets, tem muitas pessoas, estão aqui, vocês terem uma ideia, 2 milhões de bound box, por exemplo, 2 milhões de detecções, tá, mas eles são, em geral, curtos, tá, então, 23 minutos, 9 minutos, quando a gente soma, a totalidade dos vídeos, tá, o nosso, tem em torno aqui, de 518 mil frames, com aproximadamente, 6 horas, né, 359 minutos, de imagens, o que corresponde aí, a 514 mil bound box, ou 514 mil detecções, com 736 trajetórias, tá, então, em termos, em volume, né, pelo menos em volume de imagens, a gente tem um volume bem alto, em termos de horas também, tá, em termos de, a quantidade de pessoas que estão sendo astreadas, né, ou quantidade de trajetórias que estão, é, mapeados nos vídeos, não fica tão abaixo, né, fica um pouco abaixo aqui do Brunson Track, mas também é um valor considerável que dá para a gente brincar um bocado. Então, para efeito também, só de demonstrar, ou pelo menos de ilustrar o que é que tem em termos de, distribuição das trajetórias, né, a gente tem alguns momentos nos vídeos, onde tem muita gente passando, então, onde sempre tem alguém, isso aqui seria os vídeos, né, seria o vídeo, ao longo do vídeo, presenças, né, ou frames onde tem alguém passando aqui na imagem, de ter alguém que está sendo monitorado, rastreado ali no vídeo, tá, então tem alguns vídeos que são um pouco mais espaços, outros são um pouco mais densos, e essa característica é interessante, porque, em geral, o que acontece é que, se você pega um dataset, vamos dizer assim, se você pega uma coisa pré-construída, em geral, o que acontece é que, já está limpo, já está, é, tudo pré-processado, e, e aí tem uma situação que na vida real não acontece bem, assim, na vida real não é tão bonitinho assim, o que acontece é que você está filmando, e aí as pessoas estão passando, e chega uma hora que não tem mais ninguém, aí daqui a pouco aquela mesma pessoa aparece, e aí você, eventualmente, pode confundir aquela pessoa com uma nova pessoa, mas o ideal seria que você identificasse que aquela pessoa já passou pelo vídeo em algum momento, tá, então a gente tem essas situações que esse cenário aqui do 8 de janeiro, ele é legal por isso, porque é relativamente controlado o espaço, então as pessoas, elas ficam entrando e saindo da sala, elas entram, sobram a escada, demoram ali alguns minutos, voltam, tá, então, de forma assim, no tempo, existem momentos que as pessoas estão presentes, existem momentos que elas estão ausentes, e isso acaba sendo uma dificuldade para os rastreadores trabalhar com isso, em geral eles têm alguma tolerância, a pessoa sair de cena e voltar alguns frames depois, mas essa tolerância não é assim tão grande, tá, no nosso caso aqui a gente tem cenas onde a pessoa passa minutos fora, 10 minutos fora, depois volta, por exemplo, e aí, normalmente quando isso acontece, a pessoa é identificada como uma outra pessoa, a gente perde todo o rastreamento que tinha, então, esse dataset está disponível, os vídeos, os vídeos estão disponíveis ao público, como mencionei, eles foram liberados pelo STF, então os vídeos originais podem ser acessados através desse link, as anotações, a gente tem esse site aqui, que é o site do VR, que é o laboratório que a gente fez a pesquisa, com as anotações do dataset do Planalto 801, e tem outros datasets também, quem tiver interesse também pode dar uma olhadinha lá, tem outras coisas lá, a parte de placa, escrita, enfim, rastreamento de pedestres, e aí foi a abordagem que a gente adotou, a gente selecionou abordagens que elas têm um paradigma, que a gente chama de rastreamento por detecção, e aí o que é esse rastreamento por detecção? A gente primeiro detecta as pessoas, ou no caso de forma genérica, a gente detecta objetos, e aí esses objetos, no caso de rastreamento de pessoas, a gente ignora todos os objetos que não são pessoas, e aí restringe a classe de pessoas, e daí a gente pode tratar como se fosse a mesma coisa, então, detecta pessoas, e faz essa detecção nos vários frames, e à medida que estão surgindo novos frames, a gente tenta fazer uma associação com os frames anteriores, então, se no frame 1 eu tenho três detecções, e no frame 2 eu tenho, por exemplo, mais três detecções, a ideia é associar as detecções do frame 2 com o frame 1, e saber quem é quem, qual detecção do frame subsequente corresponde à detecção do frame anterior, e aí fazer isso ao longo do vídeo de forma consistente, essa é a ideia, e essa é a ideia e o problema, porque à medida que o vídeo vai passando, ou que as pessoas vão se movimentando, totalmente as pessoas, elas são, excluzam, então elas são escondidas por outras pessoas, ou por outros objetos da cena, à medida que ela vai se afastando da câmera, ela vai ficando menor na imagem, então a resolução daquele objeto fica ruim para a gente detectar, à medida que ele vai se aproximando da câmera, vai aumentando, mas deixa de captar o corpo inteiro, começa a captar ali, só da cintura para cima, depois só a cabeça, e por aí vai, então assim, tem esses, o movimento, na hora que a gente insere esse movimento lá, essa dinâmica do movimento na cena, isso acaba trazendo alguns problemas, no nosso caso, a gente tem um pouquinho menos de problema, porque a gente tem, está num ambiente controlado também, de iluminação, então isso também ajuda um pouco, mas isso acontece, por exemplo, a outdoor ainda tem um problema de iluminação, de sombra, e outras coisas mais, mas em síntese, a gente tem dois passos, o primeiro é detectar, como eu já comentei, e o segundo é fazer associação, para fazer associação, em geral a gente precisa usar alguma métrica, alguma distância, comparar de alguma forma, e aí, é muito comum a gente ter a posição, levar em consideração a posição das pessoas, então, se eu estou, se tem uma pessoa que está se movendo à direita, a gente pressupõe que no próximo frame, ela vai estar um pouco mais à direita, essa presunção da posição da pessoa, a gente tenta mapear isso, tenta criar um, o que a gente chama de modelo, um modelo de rastreamento, um modelo de previsão do rastreamento, isso é feito com a técnica chamada filtro de calma, é o mais comum disparado, que eu vejo o pessoal utilizando, tá, no nosso caso também, as abordagens que eu acabei selecionando, todas elas usam filtro de calma, e aí eles colocam as posições, normalmente o balde box, as coordenadas, tá, e às vezes também, alguma coisa como, uma confiança, uma confiança, uma detecção, e a outra coisa que a gente pode usar também, para além da posição, são as características visuais da pessoa, então, alguém que está com a roupa amarela, por exemplo, eu tenho uma pessoa com a roupa amarela, outra com a roupa azul, na cena seguinte, é um pouco mais fácil você conseguir identificar quem está com a roupa amarela, e fazer essa combinação, amarela com amarela, azul com azul, por exemplo, acaba sendo mais, acaba ajudando, acaba, essas características visuais, elas acabam ajudando também, nesse, nessa associação, isso também vai ficando mais complicado, à medida que, à medida que a pessoa está se movendo na cena, à medida que elas estão, os caminhos que estão se cruzando, que a gente deixa de, em algum momento, deixa de ter essa informação visual também, tá, mas isso são, geral, as técnicas, elas olham para essas duas coisas, então, com base nisso, a gente precisa resolver a parte da detecção, e aí foi um pouco mais, a gente se resumiu basicamente, a usar o YOLO, o YOLO é uma ferramenta, hoje em dia, é um conjunto de modelos, de inteligência artificial, no caso de Deep Learning, e hoje a gente está na versão 9, se não me engano, essa YOLO V9, a gente na época trabalhou com a YOLO V8, e a YOLO V8, ela tem alguns modelos, algumas variantes, digamos assim, que em geral diferem em quantidade de parâmetros, ou seja, em tamanho, e consequentemente em velocidade de computação, então quanto menor o modelo, menos coisa para calcular, mais rápido ele é, e quanto maior a ideia é que, tudo bem que eu vou gastar mais tempo computando, mas a ideia é que, quanto mais tempo eu estou gastando computando, eu vou ter um resultado melhor, então essa acaba sendo a premissa, assim, de forma bem macro, a gente acabou usando um modelo que não era o menor, que o menor é o nano, a gente acabou usando o segundo menor, que é o small, basicamente por uma questão de velocidade, porque se a gente pensar no frame, se a gente pensar no vídeo, frame a frame, a gente tem um FPS aí, que a gente precisa contornar, porque se eu demorar mais tempo para processar, mais tempo do que é um frame, aí é o que acontece, é que eu acabo perdendo frames, alguns testes, alguns testes para efeito de número aqui, processar todas as imagens que a gente tem aqui, com as técnicas que a gente usou, demorando em termos de 2 ou 3 dias aqui, com o small, por exemplo, com o extra large, demorava mais de semana, então, assim, a diferença é muito grande, tá, e essa diferença, ela não se justifica tanto em termos de resultado, até existe alguma diferença, quando a gente vai para as métricas mais apuradas, mas para efeito de ter a pessoa ali, às vezes é uma diferença pouca no bound box, está circulando a pessoa, então, o fim daqui acaba compensando, pelo menos na minha leitura, acaba compensando usar os modelos ali, o small, o médio, e eles acabam resolvendo bem esse problema, tá, isso para todos, assim, para a maioria dos casos. e em termos de abordagens para rastreamento, né, e aí, esse rastreamento barra associação, barra, identificar as pessoas, aí a gente selecionou seis, tá, uma delas, na primeira, esse byte tracker, vou falar rapidinho aqui delas, aqui só para contextualizar, tá, o byte tracker acaba sendo, uma técnica mais de associação do que provavelmente de rastreamento, se a gente parava a pensar. E a ideia dele é simples, é a gente ter, a partir dos bound box, né, desses retângulos aqui, eles normalmente tem uma confiança associada, que seria o quão bom, digamos assim, esse bound box é, na detecção da pessoa, tá, então, o que ele faz é dois momentos, ele faz um primeiro momento, onde ele usa só os bound boxes, que tem uma confiança alta, e o alto aqui é acima de 0.5, tá, então, num primeiro momento, todo mundo que é abaixo, ele descarta, então, aqui, por exemplo, nesse frame, essa 0.1, que ele acabou descartando, tá, no segundo frame, onde ele já tem um problema aqui de oclusão, ou seja, já tem uma pessoa aqui passando na frente da outra, tá, então, o bound box antes, né, a região ali estava um 0.8, acabou vindo com 0.4 aqui, e aí ele descarta, ele não consegue pegar, na verdade, ele descarta, que é abaixo de 0.5, e aí ele faz associação só entre os bound boxes de maior confiança, só que isso ele faz num primeiro momento, aí o que acontece, que resolvido todo mundo que tem a confiança acima de 0.5, ele vai resolver os outros, então, os que sobraram, entram numa espécie de repescagem, digamos assim, e ele acaba tratando todos os demais bound boxes com base em uma previsão, então, ele usa esses bound boxes para atualizar o modelo de previsão, com um fim de calma, tá, no caso aqui seria esse, esse pontilhadozinho vermelho que está aparecendo aqui na imagem, tá, então ele vai tentar fazer essa associação com essa previsão, e tentar achar o que seria, vamos dizer assim, reavivar esse bound box aí, de alguma forma, como se fosse uma, como eu disse, uma nova tentativa, né, então, tem essas duas etapas de associação, e nota que ele não usa nenhuma informação visual, é basicamente a informação de IOU aqui, que é a interseção sobre a união, a posição dos bound boxes acaba sendo que é o que o ByteTrack utiliza, então, aí essa estratégia de fazer duas vezes, né, de fazer primeiro o pessoal, né, primeiro os bound boxes que são mais, maior confiança, e depois os que são de menor confiança, em geral, as outras técnicas acabam herdando isso também, de alguma forma, acabam inserindo essa estratégia dentro da parte de rastreamento, tá, então, assim, uma outra que a gente tem é esse bot sort, então, o bot sort, ele vai ter ali algumas, algumas diferenças, ele vai ter um modelo aqui, no caso especial aqui, do original, ele usa um Yolo VX, tá, ele tem um módulo aqui, para estimar o movimento da câmera, ele usa isso para fazer a previsão aqui no filtro de calma, e aí ele inclui a parte de aparência, ele vai ter um extrator aqui de aparência, certo, então, ele usa essas features que são extraídas da região, né, da região onde está a pessoa, ele usa isso para atualizar, aliás, para comparar e fazer uma primeira associação, tá, baseado tanto no Yolo, Yolo, aqui na posição, e nos, nas informações de, as features visuais, tá, então, ele faz essa fusão aqui entre a posição e reidentificação aqui com a aparência, tá, e ele tenta fazer isso, né, na primeira vez, e de novo a mesma ideia, o que sobra, né, o que ele não consegue associar, ele tenta fazer isso de novo, baseado no Yolo. O resto do procedimento aqui, do narrante do processo é meio que comum também, ele basicamente atualiza o filtro, os outros fazem isso também, tá, atualiza aqui os coeficientes de aparência, e aí, se aparecer uma nova pessoa, ele inicia uma nova trajetória, uma nova tracklet aqui, para começar a monitorar, se já tem alguém ali que faz tempo que não está aparecendo a imagem, ele mata, ele desativa ali aquela tracklet, para de rastrear. Tá. Um outro que a gente usou foi o StrongSort, StrongSort, ele vem, ele vem como uma, uma evolução do DeepSort, que é uma evolução do Sort, o Sort é um dos primeiros que começou com essa história de criar um modelo de filtro de calma, baseado ali nas, nas detecções, para não ficar olhando sempre para todo o histórico para trás, não ter que guardar todo mundo ali, e ficar olhando sempre todos os frames anteriores, a ideia é ficar atualizando isso, tá, e de uma forma simples, e aí o S seria simples, o Audio Online, ou seja, ele conseguir fazer isso à medida que os frames estão chegando, em real time, certo? Essa é a ideia. e aí o DeepSort, ele entra para colocar features de, aliás, ele entra para colocar uma parte CNN, uma parte DeepLearn, tá, nesse algoritmo Sort, tá, então ele usa uma CNN lá, simples, tá certo, mas aí depois o StrongSort, né, que já é um pouco mais agora, já, é do ano passado, então ele já vem já, já tem uma rede maior, já tem, é, o que ele advoga assim, detectou melhor, e aí a ideia do Strong, é que ele tem agora uma detecção mais forte, essa é basicamente a ideia, tá, e o que ele faz, ele tem um modo de correção de movimento de câmera, tá, e ele usa uma ResNet para poder fazer a extração das features, e ele considera tudo isso para poder atualizar o filtro de calma, que é um filtro de calma que ele usa aqui, uma adaptação, que é esse NSA, onde ele usa, ele usa uns coeficientes para cálculo de ruído, e aí um ruído em cima da, salvo engano, em cima da confiança das detecções, tá, mas, a ideia principal dele é colocar, é trocar esses, vamos dizer assim, esse detector, por um detector mais forte, um detector mais preciso, mais, vamos dizer assim, atualizado, tá bom? Um outro, né, uma outra abordagem interessante, é o se sorte, o se de, agora fugiu a sigla, tá, mas, qual é a ideia? A ideia é que ele tem, o que ele chama de trajetórias virtuais, então, ele começa a fazer um rastreamento, eventualmente, tem um objeto, né, ou tem uma pessoa, que ele não consegue mais rastrear, ele considera, né, ele calcula o que seria o estimado, o que seria a trajetória estimada da, daquela pessoa, e fica atualizando, e tentando manter o filtro vivo, né, ou tentando manter aquela trajetória viva, até que ela apareça de novo, e aí, quando ela aparecer de novo, ele dá um jeito de, é, reativar já com a informação, vamos dizer assim, correta, informação real, tá, então, ele tem esses modos, basicamente, é um modo de recovery, tá, e, um modo aqui, de update dessas trajetórias, tá, essa é a ideia do, o acessor, e ele não usa, ele não usa a informação de aparência, também, tá, e isso é importante, porque a gente vai ver mais na frente, pro, a gente acabou selecionando ele, pra, na nossa abordagem, basicamente, por isso, tá, então, aqui, eu não sei se dá pra todo mundo ver, mas aqui, eu tenho uma, uma pessoa aqui, nessa, no centro aqui, que ela, ela deixa de ser detectada, tá, mas aqui embaixo, aqui dá pra ver, que ele tenta ficar mantendo, aqui, aqui em azul, aqui, o, o que seria, vamos dizer assim, a previsão, de onde aquela pessoa estaria, e em algum momento, essa pessoa aparece de novo, aqui, ele consegue atualizar esse rastreio, tá, essa, vamos dizer assim, a ideia dele é tratar com as oclusões, ou seja, tratar com, a pessoa ainda tá ali, mas ela não tá aparecendo, tá, o Deep OcSort, ele pega essa ideia, e ele insere, é, informações de aparência, essa, insere aparências dinâmicas, e essa ideia de aparência dinâmica, é, basicamente, ele, ele fica atualizando esse módulo de reidentificação dele, com base, nas boas detecções, então, ele chama de dinâmico, porque, o que for detecção ruim, ele não atualiza, só atualiza se for boa, para tentar evitar, vamos dizer assim, ruído, tentar evitar inserir erros, por conta das detecções, coisas que são ruins, tá, então, ele inclui esse módulo de reidentificação, junto com, com o, 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 o último que a gente acabou usando foi o híbrido de sorte, ele foi um pouco mais, já para o finalzinho, que a gente acabou imprimindo ele, tá, e, a ideia semelhante, o que acaba mudando é que ele, ele, ele usa alguns módulos, algumas ideias lá do Ossesorte, né, de ter os módulos de update das tracks, e ele inclui o que ele chama aqui de, como se fossem fracas, informações fracas, que ele diz, olha, são fracas, mas elas servem para alguma coisa, mais ou menos isso, tá, e aí ele, que seria a altura, e aí a ideia é que a altura na cena, a altura de um objeto, ela vai dar uma boa informação de profundidade na cena, né, ou seja, quanto mais longe da câmera, menor aquele objeto, ou seja, a altura mais baixa, e ele também, parte da ideia de usar a confiança, a confiança na detecção, quanto melhor a detecção, para, como se fossem dicas, como se fossem features, na verdade, são features a mais que ele acaba colocando dentro do modelo dele, tá, então, em síntese, são esses que a gente acabou utilizando, tá, eu vou correr um pouquinho aqui, por conta do, por conta do horário, tá, usamos algumas métricas, tá certo, então, em especial, vou meter até mais essa aqui, que é a métrica que ela, que ela é a métrica de, é, que ela vai prezar por quantas, as partes da trajetória, que foram detectadas corretamente, tá, que seriam esses IDs aqui, ou identities, tá, tanto o true positive, como o false negative, como o false positive, serão partes que eu estou esperando achar na trajetória, tá, e eu vou usar isso, ou seja, as partes que eu, que eu disse, as trajetórias que eu disse, que combinam com o que seria o meu ground true, ou seja, com o que de fato eu estou esperando, tá, e aí essas, ele usa essa ideia, né, desse overlap entre as trajetórias, e aí a questão todinha é que a trajetória tem um ID associado, ou seja, a trajetória é de alguém, de alguma pessoa, e aí não só as posições, mas posição mais o ID, e aí se isso corresponde, eu tenho, a ideia é que essa métrica seja maior, o valor mais alto, e quanto mais baixo, eu estou com mais erros nessa, na associação dessas trajetórias, tá, uma outra métrica, que é o Rota, ele é na realidade um agregado, ele tem um, um agregador, né, na verdade, ele tem, ele tenta diferenciar o que é que é detecção, o que é que é associação, e aí ele computa isso em razão dos thresholds, né, esse alfa aqui, então ele faz uma, uma integral para vários valores, e tenta dar um número aí, que você consegue quebrar isso, e tentar identificar onde é que está o problema, se é um problema de associação, se é um problema de detecção, tá, e se você fizer, se você computar as métricas intermediárias dele, tá, e também a mesma coisa, quanto, né, quanto maior, melhor, tá, então o valor máximo, na perfeita, ele já seria um, tá, e zero acaba sendo um. Tem outros métricos, MOTA e MOTP, são mais antigas também, mas a gente acabou usando também como, como métricas para a gente avaliar, e a ideia principal é que o MOTP, ele tem a ver com alinhamento das detecções, e o MOTA, ele dá alguma informação sobre a quantidade de trocas de IDs, que foi o nosso problema principal, tá, então, o principal dessas duas métricas que a gente acabou pensando nela, foi por conta desses dois parâmetros, tá. As implementações, a gente utilizou o framework, esse framework BoxMOT, é um framework que está disponível aí na internet, tem um link aqui no slide, e aí o legal dele é que ele dá suporte a tudo isso, então ele dá suporte a usar o YOLO, o YOLO V8, ele dá suporte a usar esses traps, daí a gente consegue misturar isso, e fazer as combinações que a gente quiser, usando cada um deles, e aí o que acontece é que ele também deixa que fazer uma outra coisa, que é eu trocar os módulos de re-ID desses rastreadores, e aí ele dá suporte a alguns, tá, no caso aqui a gente usou esses três, pra fazer teste, o Clip-HID, o OSNET, o Light-MBN, em síntese, o Light-MBN, ele divide a pessoa em, em três partes, né, superior, centro, inferior, e tenta calcular as features nessas três partes, o OSNET, a ideia central é calcular isso em várias escalas, tá, e aí tentar várias escalas diferentes, e ver se de repente tem uma feature na escala que é menor que na outra, e o Clip-HID, ele usa a ideia de descrição de texto, ele usa os tokens de texto como o Clip faz, o Clip faz descrição da imagem, ele gera os tokens em texto, e aí o Clip-HID usa esses tokens pra fazer a rededificação, ele usa isso pra guiar, ele treina guiando o modelo pra uns tokens específicos daquela pessoa, daquele objeto, tá, então dá pra gente brincar e fazer uma combinação com isso aqui, usando o BoxMort, e as métricas todas a gente calculou usando o TrackAval também, que é, faz parte do Rota, se eu não me engano, é uma extensão do projeto do Rota. Então, o que aconteceu? A gente fez duas rodadas de experimentos, a primeira, a primeira a gente fez com 30% das imagens, usando 5 rastreadores, tá, a gente não usou o Hibre de sorte, ele já foi mais pro final, a gente acabou publicando esses dados, aqui no Cibidrap 2023, né, e o trabalho foi legal, foi bem aceito, o pessoal gostou, acabou dando um prêmio pra gente aqui, de Work in Progress, então a gente ficou muito feliz com isso, tá, E aí, o que é que mais interessante tem nesses, nesses resultados, nesses resultados preliminares, é que a gente tem um, é um valor relativamente baixo, tá, então quando a gente usa o dataset, aliás, quando a gente usa os rastreadores, nesse dataset, a gente vê que eles não resolvem tudo, então, tem ali, por exemplo, aqui o caso do ByteTrack, que é o melhor, 46% aqui, no Rota, né, o 0.46, então ele tá longe de bater ali 90%, né, o que seria já uma coisa bem legal, que funcionaria bem, então, dá pra ver que tem um bocado de problema, né, tem um bocado de região pra gente crescer, tem um bocado de coisa que dá pra explorar ainda, pra melhorar esses números, tá, e mesma coisa com o IDF1 aqui, o MOTP, ele não varia tanto, fica ali na casa de 80%, 82%, meio que em tudo, 81%, 82%, tá, mas aí, isso se viu pra gente ter uma ideia, de que o dataset, ele tinha lá as suas, o seu, o seu atrativo, porque ele não era assim tão simples, tá, se fosse um dataset que a gente colocasse, de repente deu 90%, 99%, de repente tava resolvido, e podia ser que ele não fosse tão, tão interessante, mas o que chamou a atenção mesmo, de fato, foi o número de, de erro, né, ou de trocas, de identificadores, então, apesar de ter uma detecção, apesar de, né, as pessoas estão sendo detectadas, mas a correspondência entre elas, frame a frame, teve muito problema, então, pra efeito de número aqui, né, só pra ilustrar, a gente tinha de fato, nesse primeiro teste, 272 pessoas, ou 272 trajetórias, por exemplo, e aí usando só isso aqui, só, né, as abordagens, vamos dizer assim, originais, tá, a gente tava com problema de ter, por exemplo, o caso do StrongSort, chegou a 959, então, um erro muito grande, em termos de, é, troca, né, em termos de quantidade de IDs, que estão sendo ditos, que tem, e que de fato não estão lá, tá, sempre vai ter uma perda aqui, em termos de detecções, porque algumas dessas detecções, na hora da associação, elas acabam sendo eliminadas, porque apareceu uma pessoa a mais, e aí a outra sumiu, e aí, na hora de resolver a matriz, fica alguém de fora, tá, então, isso acaba refletindo também, no desempenho, tá, e aí dá pra gente ver aqui, que deveria ter 122 mil, e aí a gente tá ali, em torno de 105 mil, 112, aqui no caso do StrongSort, que foi o melhor caso, tá, também pra ilustrar, quantidade de trocas, de IDs, né, IDs que foram, houve o switch, né, um ID que foi, o 2 que era pra ser o 3, o 3 virou o 2, e aí acontece isso, tá, também um número bastante elevado, e outra coisa também interessante, a quantidade de fragmentos, né, isso aqui é meio que já era esperado, tá, mas o ponto aqui é que eu tenho, as trajetórias estão muito quebradas, e aí o fato dessas trajetórias estão muito quebradas, de alguma forma reflete no fato de que na hora que eu vou associar, não tem continuidade, o meu modelo tá se perdendo ali em algum momento, tá, eu não fico atualizando isso com a informação errada. E aí por conta disso houve essa proposta do Window Tracker, tá, o Window Tracker, basicamente a gente combinou tudo, tá, e aí a estratégia foi tentar resolver o problema de associação dos IDs, então a gente não atacou a detecção, manteve o iolo, ninguém mexeu em nada com isso, não meximos nos trackers, na aparência, tá, mas o que a gente fez foi tentar combinar esses trackers, é, usando uma estratégia de, como é que eu diria, como se fosse uma filtragem, certo, mas a ideia era fazer amostras, a cada N frames, ou a cada K frames, tá, sei lá, janela de frames, daí o nome do track, tá, então a cada K frames que a gente teria seria um, como se fosse um super frame, como se fosse a melhor, como se fosse, não, é a melhor detecção daqueles frames, e aí a gente fez dois momentos, um primeiro momento, onde a gente usa um tracker, e aqui eu tô chamando esse tracker de tracker L1, então aqui seria o processo normal, entra o vídeo, ele gera o raciocinamento, o efeito é que algumas, né, algumas, algumas pessoas, né, elas acabam sendo trocadas, então imagina aqui que eu tenho uma pessoa, uma trajetória 1 aqui, uma pessoa, em algum momento ela deveria estar aqui, mas ela foi confundida com a pessoa 2, depois voltou de novo, aqui houve uma troca, né, desses aí, então isso aqui acontecendo, agora a ideia é pegar o melhor desses caras aqui, dentro de uma janela, então no caso aqui, por exemplo, o melhor do T1, vamos dizer que fosse esse azul escuro, o melhor do T2, vamos dizer que fosse esse cinza escuro aqui, certo, e aí rodar uma segunda instância, um outro, um outro rastreador, só com as boas detecções, só com as melhores detecções, tá, para evitar, ou digamos assim, ou para tentar diminuir problemas como oclusão, enfim, problemas da troca de IDs, e etc, e essa ideia de pegar os melhores, ela, outros rastreadores já fazem isso, se basear na, na confiança da detecção, e usar isso como, um indicativo de que são boas detecções, tá, então a gente tem duas instâncias separadas, um, o que eu chamei de L1, ou de Level 1, onde está fazendo frame a frame, e um outro de L2, que está fazendo a cada K frames, eu seleciono um, uma dessas, né, para cada ID que está lá, eu seleciono uma das, das detecções, a melhor no caso, e aí rodo uma outra instância do rastreador, e aí eu uso esse rastreador, vamos dizer assim, melhorado, na verdade, essas detecções melhoradas, eu uso elas como referência, para corrigir o que foi feito aqui pelo primeiro, tá, então, a ideia seria, eu tenho uma tracklet de referência, eu tenho uma trajetória de referência, e, o problema é que ela não corresponde a todos os frames, né, então, só alguns frames, e aqueles frames que não estão aparecendo, nesse nível 2, eu preciso de alguma forma corrigir, e aí eu corri esses frames com base nessa, que seria essa trajetória de referência, e a ideia é ter uma coisa um pouquinho mais bonitinha, aqui do outro lado, na saída, corrigindo os frames iniciais, então, assim, para ilustrar, né, visualmente, o que eu estou falando, é basicamente isso aqui, eu tenho, imagina aqui, eu tenho uma pessoa aqui em verde, seria o, o L1, seria o original, certo, então, uma pessoa que vem com ID3, aqui no frame 6, né, os frames vão passando, continua com o frame 3, em algum momento, ela recebe aqui um ID6, então, esse ID6 é como se isso aqui fosse uma outra pessoa, certo, diferente dessa aqui, tá, dá para ver, obviamente, que é a mesma pessoa, inclusive na cena, se você acompanha, você consegue perceber, tá, mas aqui, acho que é óbvio, enfim, tá, aqui se trata da mesma pessoa, e aí, o que é que acontece, daqui para frente, ela mudou o ID, então, aqui fica como se fosse a pessoa 3, a pessoa 6, fica como se fosse duas pessoas, quando deveria ser uma só, tá, aí em vermelho, seria já usando essa abordagem aqui, do tracker, onde a gente tem, onde a gente tem aqui, o ID3, está ruim de ver, né, mas eu acho que, acredita em mim, tem um 3 bem aqui, certo, então, essa pessoa, essa detecção aqui seria, detecção já do nível 2, já combinado, então, teria essa trajetória 3, aí que continua sendo 3 também, o 3 aqui é coincidência, tá, assim, podia ser outro número, tá, uma parte de ser 3 e 3 é coincidência, podia ser outra coisa, porque aqui está no começo, e fim daqui, que continua sendo 3, tá, o 6, aqui, né, ele disse que, ó, trocou de pessoa, virou a pessoa 6 agora, o, o window track aqui, ele está mantendo, que continua sendo a pessoa número 3, tá, e aí ele mantém isso aqui na sequência, tá, então, basicamente, esse é o problema que está acontecendo, que acontece, e o problema que a gente está tentando corrigir, tá, o 5 aqui está mantendo, tá, 5 e 5, 5 e 5, aqui não teve problema, certo, mas o 3 eu acho que ele distra bem, é, o que é que está acontecendo, tá, e aí a gente fez uma segunda rodada de testes, a segunda rodada a gente usou, é, todo o dataset, e aí a gente precisa ter pares, né, a gente precisa ter aquele, o track L1 e o track L2, precisa ter esses pares de tracks, então eu estou usando sempre dois trackers, para o L2, a gente usou só o byte track e o acessort, então eu estou combinando o bot sort com o byte track, byte track com o byte track, deep acessort com o byte track, etc, e estou fazendo a mesma coisa com o acessort, bot sort, acessort, deep sort, acessort, por aí vai, tá, então, combinando esses pares, tá, com tamanhos de janelas, ou quantidade de frames diferente, a gente fez, um dois, né, a cada dois frames, a cada três frames, a cada cinco, a cada dez, tá, para ver o efeito, né, do tamanho dos frames, nos resultados, tá, em linhas gerais, tá, para não me estender tanto, mas em linhas gerais, quanto maior a quantidade de frames, pior, em termos de IDF1, tá, em termos de, das trajetórias que estão casando, mas basicamente, é que eu, o problema, pelo menos aparentemente, assim, que eu consegui apurar, o problema tem a ver com a quantidade de detecções que a gente está jogando fora, tá, e aí, fica com menos detecções, mesmo, e aí, se perde, vai ter esse erro, tá, mas, em geral, a tabela, ela está, ela está o seguinte, essa primeira linha, que não tem ninguém para o Tracker L2, seria esse, né, o Byte Tracker, aqui no caso, né, esse Tracker, normalmente eu chamo de Base Tracker, o Tracker que eu estou tentando melhorar, tá, seria ele rodando sozinho, então, ele rodando sozinho, ele tem aqui um 41.1, e um 41.2, aqui no caso de Rota, e a Reside F1 e Rota, respectivamente, tá, quando a gente aplica o Window Tracker, usando o próprio Byte Tracker, aqui como, como nível 2, já melhora um pouquinho ali para 43.2, no caso, usando o Sensorja, já melhora ali para 41.7, então, ele aumenta um pouquinho aqui, no caso do Byte Tracker, que é um dos que tem, é um dos que melhora menos, na realidade, ele já está no patamar aqui, que já se aproxima bastante do que seria ele, originalmente, o caso do Sensorja, aqui a gente já tem uma coisa bem mais, um salto bem maior, então, ele era 33, está indo para 42.3, certo, então, isso já é um salto, considerável em termos de DF1 aqui, em termos de Rota, ele está indo de 35 para 41, tá, o MOTP não muda tanto, mas, curiosamente, o MOTP, o MOTP tenta dar precisão ali, de alguma forma, tá, ele melhora um pouquinho, tá, os números não variam muito, mesmo entre as abordagens, mas ele melhora alguma coisinha, quanto eu aumento mais a, a janela, tá, mas os outros, em geral, são, quanto menor o número, ali entre 2 e 3, de frames, ali, a intervalo entre 2 e 3 frames, eles acabam ficando melhor, tá, os outros resultados, são bem parecidos, né, no caso do BOTSORT, do STRUG SORT, a mesma coisa, vai mudar um pouquinho, né, aqui, antes a gente tinha, a janela com 3, aqui no BITETRACK, 2, no C SORT, aqui, no caso do, tanto do BOTSORT, quanto do STRUG SORT, os melhores resultados, em termos de DF1, são, com 3 frames, né, então, a gente pegando a cada 3 frames, também usando o BITETRACK, tá, mas, no caso, se a gente considerar a Rota, como METRICA, acaba sendo melhor usar o ACSORT, nesse caso aqui, do BOTSORT, tá, mas também tem algum incremento aqui, da, em termos de, em termos de METRICA, que foi avaliado, ele também melhora alguma coisa, em relação ao, a rodar somente um, um rastreador, tá, o IBRID SORT, também, tem um salto considerável, tá, em 34,6 para 42,5, e o caso do DIP, o ACSORT, foi o que apresenta o melhor resultado, aqui, em termos, maior percentual, digamos assim, de 9,5%, saindo ali, de 35 para 44, então, é uma melhora, quase 10%, aí, considerando o IDF1, que é o que, que é o principal, em termos de, de associação de IDs, o Rota, acaba refletindo, de alguma forma, mas, como a gente não mexe em detecção, acaba que, pega um pouco, só do incremento, né, mais a parte ligada, à associação, mas também, está melhorando ali, de 36,7 para 41,7. Então, no geral, assim, a abordagem, tem algum efeito, tá, e aqui, um exemplo, só para dar uma ideia, da quantidade de IDs, né, em termos de troca de IDs, que são gerados, assim, para, acho que para pegar o caso, de mais destaque aqui, no caso do, StrongSort, ele chega a dar 8.800 IDs, quando na realidade, tem 700 e poucos, 736, tá, e aí, a gente corre, esse 8.800, para 2.296, aqui, isso que é uma média, tá, uma média, entre as várias, as várias janelas, para se está quebrado, tá bom, então, dá para ver uma redução, um outro, tem uma redução, um pouquinho menor, no caso do ByteTrack, que está aqui no cantinho, tem uma redução, um pouquinho menor, mas eles, no geral, a gente consegue reduzir, esse erro, essa quantidade de trocas, de a diz, que é que está acontecendo ali, no dataset, na verdade, quando aplica os rastreadores, ao dataset. tá, então, assim, quem quiser saber mais, né, quem quiser ver mais detalhes, a gente tem esses dois papers, que foram publicados, né, o do CibGraph, é um Work in Progress, tem aquela primeira parte lá, tá no, tá nesse CibGraph aqui, tá, que foi o que acabou ganhando o prêmio lá, de Work in Progress, e, mais recente, agora em fevereiro, saiu esse, é, no Visap, né, que foi, aconteceu lá em Roma, e aí ele tem mais detalhes, tem já o teste, já com o dataset mais completo, tá bom? Então, para fechar, o dataset está disponível, a gente criou esse dataset, a ideia era, fins acadêmicos, então, assim, a ideia é que ele não está disponível para fins comerciais, mas quem quiser utilizar o dataset, as anotações, pode entrar em contato, através dos links lá que eu coloquei, tá, e aí tem acesso a essas anotações, tá, a estratégia, né, essa estratégia window track, ela funcionou, né, ela tem algum, tem algum efeito lá positivo em relação à associação das pessoas, né, em relação à atribuição de IDs, aqueles objetos, e aí, no futuro, a ideia é fazer alguns outros testes, né, testar algumas outras, testar outros rastreadores, né, testar rastreadores que têm alguma feature visual, que no caso, tanto o byte track, quanto o access sort, que a gente usou como level 2, eles trabalham, não trabalham com, com features visuais, e aí, no final das contas, talvez, se a gente colocar um outro, pode ser que tenha algum outro efeito, né, então, a ideia no futuro é a gente testar isso, testar outras abordagens, testar reconhecimento por ações, tentar reconhecimento por gate recognition, que seria pelo andado da pessoa, o jeito que ela anda ali na tela, então, tentar colocar essas informações, tem um pouco de reconhecimento facial, mas nem todas as pessoas estão de frente para a câmera, às vezes, estão de costas, então, tem isso também, tá, então, dá para tentar brincar um pouquinho aí depois, e tentar melhorar esses resultados aí, de alguma forma. Tá, por fim, só agradecer, eu gostaria de agradecer, né, CAPS, agradecer a NVIDIA, né, por ter doado a GPO que a gente usou, a CAPS, né, por ter financiado o projeto, como eu disse, o projeto aconteceu na Universidade Federal do Paraná, então, também, queria agradecer pelo suporte, o professor Davi, que foi aqui que coordenou, tá, esse projeto, a UFC, né, que acabou liberando também, para participar desse projeto, então, eu queria, muito obrigado a todos os envolvidos, e por fim, acho que, acho que vale ressaltar, assim, dado o momento político que a gente tem, né, e a natureza dessas imagens, enfim, assim, a ideia não tem nada, não tem nada político na coisa, a ideia é a gente trabalhar isso, por conta do material rico que tem, em termos de, do cenário que é, em termos de, as dificuldades que tem nessas imagens, tá, então, não teve nenhuma, não teve nenhuma motivação política, por detrás disso, certo, não tem nada, como é que eu digo, a ideia é puramente, ter um, um dataset que possa ser útil, para rastreamento, que está mostrando um cenário real, tá, e um cenário bastante interessante, aí, do ponto de vista dos desafios, que ele apresenta, para os rastreadores, para os métodos que a gente tem, tá bem, aqui são as referências que eu coloquei, elas estão descritas lá nos slides, também, não, tá, mas quem quiser olhar aí com calma, são essas, muito obrigado aí a todos, tá, eu fico aí à disposição, para perguntas, e responder aqui, o que eu consigo. Obrigado, obrigado, Cristiano, pela ótima apresentação, aí, tem uma série de perguntas, mas, o, o Davi que está aí, obrigado, Davi, pela presença, ele já respondeu muitas perguntas, então, eu vou passar aqui, por exemplo, do Rafael Furlan, e, lá atrás, para os dados, por meio de sensação, como câmera, acelerando o bioscópio, de fio de câmera, você consegue usar uma boa ferramenta, normalização dos dados, normalização dos dados, aí, aqui, está, a resposta, antes, você vê a resposta do, do Davi, deve ser ver se quer complementar, alguma coisa, não, eu vou complementar o Davi, não, eu vou deixar ele, depois do Rafael, o Júlio, o Júlio, o Júlio, ele fez uma pergunta, também, caso, a imagem, acho que você falou, bastante sobre isso, depois, ele coloca, o que muda a fisionomia, ele, ele, ele complementa, aqui, a pergunta, pergunta isso, porque alguns sistemas de tracking, das marcas, tais, não conseguem compreender, essas mudanças, é, o sistema mesmo, assim, que eu conheço, ele não faz nada, para mudar a fisionomia, ali, da pessoa, o que acontece, é que tem problemas, mesmo, de identificação, é, é, o que o Davi está falando, aí, é, exatamente isso mesmo, não é, não é, o sistema que coloca, né, a pessoa que, a posição, a roupa diferente, enfim. bom, daí, o João fez uma pergunta, também, projeto de desenvolvimento computacional, normalmente, apresenta o desafio computacional e financeiro, o treinamento do modelo, esse foi o maior desafio, o que você enfrentou, ou teve outros? Olha, assim, eu, vamos lá, meu detector, vou deixar o Davi responder, depois eu vou só complementar, eu acho que, para mim, assim, obviamente, que tem, tem um problema de hardware, tem um problema de conseguir treinar a tempo, isso aí, isso aí é um problema, que existe mesmo, então, a gente acaba perdendo muito tempo, no bom sentido, né, esperando o negócio rodar, né, testando, isso aí sempre acontece, mas, eu acho que, assim, pessoalmente, eu acho que, uma coisa que é fácil de errar, e até quem tiver acesso a usar, conseguir ver, é porque a gente começa a ver as imagens, chega uma hora que confunde, é muito parecido, né, são muitas imagens, e acho que, talvez, manter essa concentração, quando está olhando as imagens, eu acho que era a parte mais difícil, certo, mas é uma coisa, que não é técnica, é uma coisa mais pessoal mesmo, certo, mas, em geral, tem esses problemas de hardware, certo, treinamento, custo computacional, realmente tem esse problema. O Gabriel Eduardo Lima, saberia, se é possível e interessante, agora, para a reidentificação de pessoas, objeto através da abordagem, segue, segue do ESEC. O Davi respondeu também? Respondeu também, o Davi não deixa passar nada, cara. Tá ótimo, muito obrigado. Peraí, deixa eu achar aqui a resposta dele, que é do Gabriel, eu vou endossar tudo o que o Davi tiver dito. E aí, ele respondeu mais aqui, continuando, ah não, essa é outra, desculpe, essa é outra resposta, Gabriel. o Guilherme não conhece, se não é pequeno. É, assim, normalmente, é isso que o Davi comentou mesmo, assim, normalmente o pessoal fala em reidentificação, quando fala entre vídeos, né, mas, assim, o que acontece é que os modos, eles acabam chamando de re-ID mesmo, só pela questão que tem uma, a parte visual, eles acabam chamando disso, de certa forma, mas, mas quando você pensa entre vídeos, alguém que aparece aqui, e aí, outro cenário, completamente diferente, você conseguir fazer esse match aí das pessoas. Mas no frame a frame, meio que a gente tem uma certa liberdade poética, digamos assim, de acabar chamando. Entendeu? Depois vem o Paulo aqui, a característica temporal e espacial das câmeras foi levada em conta nas relações entre diferentes vídeos, o cara de forma exato, ele não terminou, ele está complementando aqui, por exemplo, se há câmeras na sala A e B, essas salas estão do, estão do lado, os algoritmos não levam? Não, a gente, pronto, a gente não fez isso não, foi tudo separado, tá? E é exatamente esse ponto da reidentificação que a gente estava comentando antes. Tá? Então, as câmeras foram separadamente, tá? E pronto, o Davi complementou, ótimo, ele colocou. É exatamente isso aí. Perfeito. Bom, depois tem o Yuri, que pergunta se é possível dizer que se experimenta algum dos algoritmos utilizados atingir o nível de confiança desejável, ou seja, qual a melhor estratégia para o seu cenário? Olha, assim, se eu quisesse colocar o seu desejável, não é ranado, né? Ó, isso aí, não respondeu, só enrolou. Só enrolou, tá bem aberto. Não, mas a resposta é essa mesmo, na realidade, assim, desejável é 100%, ele tá longe, né? Então, assim, tá em 40 e pouco, 43, 44, se a gente fizer um fine tune, isolar muito, assim, limpar demais, vai conseguir ali perto dos 50, tá? Mas aí, assim, então, como é que eu diria? Se deixar no real mesmo, aí ainda tá longe de resolver. Ó, depois veio a Amanda aqui, com as informações atuais, seria possível realizar a reconstrução 3D da Sena? Caso positivo, auxiliaria as detecções? Davi respondeu? Estou procurando aqui. Vamos lá, o que é... Eu não sei, eu acho que não, eu acho que não respondeu, eu não acho. É, assim, do que eu conheço de reconstrução 3D, certo? O pouco que eu conheço, o pessoal, eu acho que dá pra fazer alguma coisa por conta da questão de perspectiva das imagens, certo? Agora, o quanto isso ia ajudar, certo? Eu não sei. De em todo modo, o problema não é exatamente a detecção, tá? As pessoas, elas conseguem ser detectadas, os algoritmos, ah, a parte de detecção, tá boa, certo? Também não é perfeita, mas, assim, mas resolve muito, muitos problemas. O problema do rastreamento em si, é porque acaba tendo muita troca, aí se eu tô interessado em alguém em particular, em um indivíduo em particular que eu preciso rastrear, é, isso pode ser um problema, porque eu tô trocando e tô perdendo ele ali na multidão, certo? Mas a detecção em si, beleza, tem uma pessoa que, certo? Em geral, funciona bem. Obviamente, tem espaço pra melhora, mas em geral, funciona bem. Depois tem o Gabriel agradecendo aí e parabenizando você, Cristiane, pela testemunha, pela testemunha. Obrigado por estar aqui assistindo. Aí vem o Jonas aqui, já tá avisando que a minha pergunta pode ser um tanto fora da realidade, exagerada, mas a sua opinião, como hoje, estamos na tecnologia similar à de Minority Report, com o reconhecimento de olhos à distância numa multidão? Caiu pra ficção, não sei mais não. Olha, assim, eu de fato não vou saber dizer isso, tá? Eu acho que a gente tem câmeras muito boas, é, o Davi respondeu? A gente tem câmeras muito boas, mas a gente tem um bocado de problema em aberto, acho que pra chegar nisso, vamos dizer assim, de forma perfeita, tem um chão ainda pra resolver, entendeu? Ainda tá um pouco longe. É. Daí o Alain aqui disse que tá sem pergunta, parabeniza também a excelente apresentação. Muito obrigado. Tá impressionado com a placa de vídeo do lado aí? O Júlio agradece também. Ótima palestra. O Alain, tá ali pra cima o link, procurar lá você vai achar. É, tem um link na apresentação e tem um link no... É o link do... Ah, tá, tá. O formulário de presença dele. Ah, tá bem, tá bem. É... Aqui o Júlio, obrigado pela resposta de ambos, ótima palestra, parabéns pelo projeto. O Yuri... Aí, ó, a placa de vídeo é excelente, caríssima. Obrigado pela apresentação. Excelente. de como superar a dificuldade de investimentos em binários de máscara. É, eu... Não sei se o Davi respondeu, mas eu vou falar do que eu já vi aí, o pessoal fazendo. Por exemplo, a questão de... Forma de andar. Ou alguma formação biométrica. Então, máscara já tem, né, já tem projetos, já tem trabalho que tenta identificar só o olho, já tem trabalho que identificar só pela orelha, tá, então... Dá pra tentar contornar isso. Em relação a investimentos, né, tem... Como eu disse, acho que mais um... Então, tem... Tentar identificar a pessoa pela forma como ela anda e com outras... Informações faciais e por aí vai pra tentar bypassar aí os problemas de roupa. Depois, a Amanda, agradeço a resposta, ótima palestra. Cristiano, parabéns pela pesquisa. Obrigado, Amanda. E... Muito boa apresentação. Parabéns pelo incrível projeto. Muito obrigado. Eu teria uma pergunta também. Cristiano, vocês não tiveram nenhum problema de passar pra comitê de... Comitê de ética e pesquisa por estar usando imagens de pessoas lá? Essas imagens já estavam liberadas pra isso? Rapaz, assim... Em geral, quando a gente usa... Essa aí eu vou deixar pro Davi, porque, na verdade, eu peguei um projeto já aprovado. Ah, ele... Não sei qual foi o trâmite. Certo? Não sei se o Davi tá por aí. Bom... É, não sei qual foi o trâmite. Vamos ver se ele responde ali. Então, enquanto isso, também, se podia falar, até porque tem um monte de pessoal aí que vai formar, vai virar doutor. E... Ah, o STF liberou as imagens. Tá respondendo aí. É, o STF liberou. O STF liberou as imagens. Ou seja, passou por cima do tal do comitê de ética e pesquisa. O Davi ia avançar mais rápido nas pesquisas se o STF liberasse... Porque ele sofre com... Com o comitê de ética e pesquisa aqui. É um bom projeto de pesquisa. Obrigado pela apresentação. Perspectiva interessante. Ira Cozé. Marisa, agradecendo. Leonardo também, parabéns. É porque é atividade criminosa. Então, daí não tem que passar... Obrigado, Davi, pelo esclarecimento. E você podia só falar um pouquinho, Cristiano, sobre o Procard? Porque muitos dos alunos aí que estão assistindo logo vão virar doutores e vão procurar um... um pós-doc aí. O teu pós-doc foi enquadrado nesse Procard de segurança pública e ciências forenses, né? Isso, isso. Assim, eu de fato não acompanhei essa parte do processo. Eu vi que eu já tinha... Na verdade, quando eu fui, não era exatamente isso que eu ia trabalhar. Então, isso acabou mudando. Entre eu contatar o professor Davi e entrar, de fato, foi que teve essa mudança. Então, assim, eu de fato não sei como é que foi o processo. E aí, eu acho que, de novo, vou ter que recorrer para o Davi aí, certo? Porque eu, de fato, não acompanhei. Mas você, com o pós-doc, você vem e recebe uma bolsa. É, não é? No meu caso, é. No meu caso, tem a bolsa, certo? A bolsa de pós-doc. E, se não me engano, acho que eram dois anos, o máximo de dois anos. E aí, dentro dessa bolsa, eu tenho as obrigações que são regidas lá pela bolsa. O Davi está entrando aí? Pronto. O Davi, você está ouvindo? Calma, estou muito ouvindo. Eu parei o YouTube ali que eu acho que eu não posso ficar com ele ligado, né? E ver ao mesmo tempo. Então, Davi, a pergunta é isso. Até para alguém que quiser fazer de novo o pós-doc aí no contexto do Procard, como que isso funciona? Tem algum edital para o... Converso com você direto? Como que isso funciona? É, então, no caso aí, o Procard, o Sunir, foi uma parceria, assim, que já vem de longa data, né? Que eu tinha os colegas da Unicamp e da Federal de Minas Gerais, que eles já tinham uma parceria com a Polícia Federal e com... Que já tinha, né? Antes, eu acho que eles chamavam Proforenses. Aí, o Procard foi a segunda versão que foi... É por edital, tá? Então, assim, a Capes abriu o edital, fez a chamada lá e tinha recurso para aprovar 20 projetos, né? Então, a gente, como... Eu já estava trabalhando com um professor lá da UFMG e a gente montou uma proposta junto com a Polícia Federal, junto com o Instituto Nacional de Criminalística que eles têm no centro especializado, né? Em audiovisual, que é o CEPAEL. Então, a gente era até favorito, vamos dizer assim, porque a gente está tratando direto, né? Então, esse... O problema aí dos vídeos que o Cristiano pegou foi uma demanda do próprio Rafael, que é perito, e ele falou, ó, Dadri, eu estou fazendo isso, isso aqui, ó, estou tendo que fazer. Eu falei, cara, se a gente juntar os... os tracklers, né? As primeiras... As mesmas pessoas vendo o mesmo vídeo. Cara, isso já vai me ajudar muito, porque eu estou colocando isso num reconhecedor de face, estou tendo que fazer o processo, tentar rastrear face, né? E no mesmo momento, quando eu assumi o novo governo, ele disponibilizou uma nova bolsa de postdoc, tá? Então, foi uma coisa totalmente... Foi anormal, né? Surgiu a bolsa, o Cristiano vinha para cá para fazer o postdoc, né? E daí eu apresentei, eu falei, ó, Cristiano, tem essa bolsa aqui, só que daí a gente não vai ter que trabalhar com super resolução em placa de carro, não vai ter que trabalhar é segurança pública e tal, mas seria brincar aqui com os vídeos, né? Para ajudar a PF aqui em algum sentido de reagrupar as pessoas. E aí foi dessa forma, né? Então, assim, eu vou amanhã, nesse mesmo horário, não, mas duas horas da tarde, eu apresento o que o grupo vem fazendo lá em Brasília no Ministério da Justiça, vai ser por videoconferência, porque fizeram o convite em cima da hora, não deu tempo de ir, né? Então, e ali eu vou requerer, ele falou, olha, eu estou querendo continuar o projeto, vocês estão querendo financiar? Então, assim, o projeto financia viagem, publicação de artigo, as bolsas para os alunos, teve também um investimento aí modesto para capital, para compra de equipamento, servidor que a gente roda, é um servidor de uns 40, 50 mil reais, né? A gente tem GPS doados pela NVIDIA, então, assim, a gente vem fazendo a pesquisa e eles estão bem satisfeitos com o resultado que a gente vem obtendo, não só nessa tarefa aqui do Cristiano, mas eu tenho um aluno de mestrado que hoje é doutorando, né? E um aluno de doutorado também desde o começo do projeto, que foi para Portugal, que a gente também tem a participação da instituição portuguesa da Universidade do Bênia Interior, temos dois professores que estão integrados aí com a gente nesse projeto. Legal, então. Muito obrigado, então, Davi e Cristiano pelo trabalho de vocês aí, vocês querem falar alguma coisa para encerrar aí, Cristiano? Certo? Eu acho que só agradecer mesmo, agradecer ao Pauline Dive, agradecer ao Davi aí por estar junto aí do projeto, por ter topado aí uma coisa meio, né? Mandei e-mail e disse, eu estou querendo fazer um port-doc, a gente se vem, eu digo, eu vou. Então, a gente não se conhecia, enfim, graças a Deus, deu certo. Obrigado, obrigado a todos aí que estiveram assistindo. Bom fim de noite para vocês aí. Abraço. Eu estou a encerrar a transmissão, então. Valeu. Valeu.